Muito bem, Elevaldo. Elevaldo, vamos falar agora a respeito da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que agora há pouco, em colegiado, decidiu suspender os efeitos de um decreto do prefeito Firmino Filho, que obrigava empresas a fazer testes com os funcionários para a Covid-19. Estamos aqui ao vivo com a doutora Edna Coutinho, ela é advogada do Sindiloges, e vai trazer informações para nós a respeito dessa decisão. Doutora Edna, muito obrigado por atender o Jornal do Piauí. Qual foi a decisão do Tribunal Regional do Trabalho? Inicialmente, eu sou quem agradece por prestar essas informações. Foi editado pelo prefeito, excelentíssimo senhor prefeito Firmino Filho, dois decretos, determinando que as empresas, tanto públicas como privadas, que tenham mais de 30 empregados, sejam obrigadas a realizar os exames de testagem do coronavírus com os seus empregados. Essa determinação que veio, está prevista em dois decretos, causou espécie aos empresários de Teresina, de um modo geral, porque ela traz dois impactos. O primeiro, o financeiro, e o segundo, porque não se tem como arrumar, adquirir no comércio de Teresina, esses exames, então, exigam espaço de tempo. As empresas começaram a se manifestar judicialmente e procuramos a Justiça do Trabalho, o órgão competente, já que a matéria afeta a medicina e segurança do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. E foi deferida, em um primeiro processo, uma liminar, desobrigando as empresas privadas de realizarem essa testagem. O município de Teresina, insatisfeito com a decisão, recorreu através da procuradoria e a excelentíssima senhora presidente do tribunal, em decisão monocrática, suspendeu os efeitos daquela decisão. Após a ser prolatada a primeira decisão, outras foram sendo prolatadas no mesmo sentido. E a prefeitura entendeu por pedir a extensão daquela decisão às demais, mas a desembargadora achou por bem submeter a matéria ao pleno do TRT e agora, em uma sessão realizada próximo do meio-dia, o TRT 22 entendeu a unanimidade que as empresas privadas não estão obrigadas de realizar este exame em seus empregados. Doutora Ednan, essa decisão, ela tem efeito imediato? Ou seja, passa a valer agora? Ou eu tenho que aguardar recursos? Ela já vale agora porque o cumprimento das decisões são imediatas. Então, todas as empresas que tenham ações judicializadas e estejam com as suas liminares já podem fazer uso e funcionar normalmente após o dia 6 de junho, sem a realização das testagens. É bom que fique claro que a decisão, ela alberga as empresas, as entidades representativas de classe que judicializaram as ações. Ela não tem efeito para todo o comércio de Teresina, mas apenas para quem está vinculado a processos judiciais. Em cima disso, eu tenho uma dúvida, doutora Ednan. Bom, a senhora deixou claro que para quem quer ter a empresa que quiser esse direito, vai ter que entrar na justiça. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Aquelas que não entraram ou agora pretendem entrar, tem a sua situação facilitada por essa decisão primeira? De certa forma, está facilitada porque o órgão máximo já decidiu que os dois decretos são inconstitucionais e não se aplicam à iniciativa privada de Teresina. Então, quem não judicializou ainda por conta dessa decisão de hoje está amparado a judicializar seus processos já com a certeza de qual será a decisão do tribunal, porque o pleno, a unanimidade, decidiu que é inconstitucional, não é aplicado. Dina, esse foi o principal argumento da ação judicial movida pelo Cine Loja, ou seja, o aspecto legal, a constitucionalidade, ou algum aspecto também relacionado à natureza das empresas, à situação das empresas hoje? Nós focamos diversos pontos que entendemos como inconstitucionais nesses dois decretos. Dentre eles, como eu já falei, tem a desproporcionalidade. O primeiro decreto, ele trazia como penalidade para quem não cumprisse a determinação nele constante a suspensão e a caçação das atividades e a caçação do alvará. O segundo decreto veio mais severo. Ele traz como penalidade a aplicação da multa pecuniária de R$ 30,00 por dia por empregado não testado. E essa multa é progressiva. Primeiro, aplico a multa pecuniária, depois a suspensão e, por último, a caçação do alvará. Então, a gente entende que essas penalidades são desproporcionais. É desproporcional também a medida, na medida em que ela exige que a entidade particular cumpra uma atribuição que é do poder público, que toda hora divulga que não tem condições de adquirir. Primeiro, porque o mercado não oferece. Segundo, porque é caro. Nós fizemos uma cotação nas empresas que estão prestando esse serviço. Esse exame aqui em Teresina hoje varia de R$ 290 a R$ 480. Então, é um custo financeiro muito alto para as empresas que já estão operando no prejuízo, pois fechadas há quase 90 dias. Não bastasse isso, nós temos a eficácia, a eficiência dessa decisão, porque tem sido dito pelos estudiosos, cientistas, que eu posso fazer esse teste hoje da negativa e dias depois ele apresentar um resultado diferente, que seria o falso negativo ou o falso positivo. Então, foi um ônus que imposto às empresas que a gente entende que iria massacrar ainda mais a situação vivida hoje. Doutora Ednan, para a gente ir finalizando, a decisão, ela derruba todo o decreto? Porque o decreto falava sobre outras coisas, né? Consulta, falar, conversar com pacientes, tudo isso está derrubado? Esse decreto, nós estamos discutindo nesses processos a testagem. Mas especificamente as testagens. Muito bem, então especificamente as testagens. Doutora Ednan, muito obrigado pela participação aqui conosco. Doutora Ednan Coutinho, advogada, falando a respeito da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que retira das empresas a obrigação de testar funcionários. Muito obrigado, doutora Ednan. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, Anivaldo Barbosa, decisão tomada, agora confirmada pela doutora Ednan, que detalhou mais essa decisão. Exatamente, e pela natureza da decisão que saiu da monocrática, da presidente do TRT, e agora a decisão é em plenário por unanimidade, então ganha um peso muito forte, até mesmo em eventual recurso da parte perdedora, no caso da Prefeitura de Teresina, para a instância superior da Justiça do Trabalho, e dificilmente deixará de ser alterada essa decisão tomada aqui no Estado do Piauí.